Oi, aqui é a Jéssica e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que chegou por aqui nos últimos meses. Esse é um vídeo, então, de Book Hall. Eu vou mostrar todos os livros novos que chegaram aqui em casa, desde o finalzinho do ano passado. Mas, antes de mais nada, já vou pedindo pra vocês deixarem um like no vídeo, curtir, comentar e, claro, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, porque isso ajuda muito e eu vou ficar muito feliz em ter a companhia de vocês por aqui, tá bem? Esses livros que eu vou mostrar, gente, eu não comprei. Eu ganhei todos eles. Isso é uma maravilha, porque eu me coloquei como meta, desde o segundo semestre de 2018, comprar cada vez menos livros. Primeiro, porque eu não tô com dinheiro sobrando pra comprar livros. Segundo, porque já tenho bastante livros aqui em casa agora. Isso não era assim até três anos atrás. Então, agora eu tenho uma quantidade considerável na minha biblioteca e vários livros à minha disposição. Então, os últimos livros que eu comprei foram livros pro trabalho mesmo, que eu precisava ter em mãos pra poder trabalhar com os meus alunos e o resto eu não comprei. Então, eu tô bem feliz com tudo isso que eu vou mostrar aqui pra vocês, porque eu gastei um total de zero reais com eles. E o primeiro livro que tá aqui na pilha é um livro que eu ganhei num amigo secreto literário que a gente fez aqui com o pessoal da TAG, que eu encontro mensalmente. A gente resolveu se reunir e fazer um amigo secreto, que seria o Amigo Secreto do Desapego. A ideia era pegar um livro da própria estante pra dar pro coleguinha. Tanto pra não ter que gastar comprando presente, quanto pra poder desafogar a estante, passar adiante alguma coisa que a gente não fosse ler mais, mas que talvez a pessoa fosse gostar. Enfim, pra praticar o desapego. Alguns não conseguiram, outros conseguiram. Mas o que importa é que todo mundo ganhou o livro e saiu feliz daqui. O Amigo Secreto foi aqui em casa, inclusive. Então, nesse Amigo Secreto, quem me tirou foi a Larissa, que é uma querida. E a Larissa fez algo que me tocou bastante, porque ela realmente pegou um livro que era da cabeceira. Um livro do bidê dela no quarto. Um livro que ela relia toda hora, porque diz ela que esse livro é muito bom. E eu fiquei feliz porque ela pensou no meu presente. Isso tem muito significado. Ela disse que acompanhou a minha ressaca literária, um período que eu fiquei sem conseguir ler muita coisa. E que eu precisava de leituras reconfortantes. E ela disse que não poderia ter outro livro que não este. Que é o livro pro qual ela volta sempre. Tô falando, então, desse livrinho aqui, ó. Tomo Conta do Mundo, da Diana Corso. A capa é super bonita. Saiu pela Arquipélago Editorial. E eu não conhecia esse livro. Nunca tinha ouvido falar nem do livro, nem da autora. Que é uma cronista. Então, esse livro aqui vai reunir várias crônicas. Na verdade, ela não é só cronista, só escritora. Ela é uma psicóloga. E ela vai falar sobre questões do cotidiano. Questões pequenas, mas questões que envolvem a feminilidade. Eu achei isso sensacional. Então, aqui na orelha diz assim. As crônicas aqui reunidas oferecem uma jornada pelas sutilezas do comportamento humano. Cronicamente psicanalista, como ela mesma se define, Diana Corso é depositária de uma multidão de almas no vínculo com seus pacientes. Seus textos mesclam a contemplação das miudezas cotidianas com a investigação do inconsciente. Vida mínima, máximas emoções. Com a fluência de uma contadora de histórias, Diana Corso explora o espaço feminino para tomar conta das inquietudes da vida e do que significa estar nesse mundo. Achei sensacional. Tem várias crônicas mesmo. Nem sei quantas. São muitas e dá para ler em doses homeopáticas. Por exemplo, uma crônica por dia para ficar bem. Então, eu fiquei muito feliz com esse presente porque foi super pensado e super decoração. E foi uma super prática de desapego mesmo, né? Então, Larissa, muito obrigada pelo presente. Eu adorei mesmo. Não estava esperando. E fiquei feliz por essa surpresa. Eu vou ler e assim que eu ler, eu venho falar com vocês. Inclusive, não leio muitas crônicas, né? Na verdade, eu não leio crônicas. Não tem crônicas nesse canal. Vamos tentar resolver isso com o livro da Diana. No mesmo dia desse nosso amigo secreto literário do desapego, a gente fez uma outra brincadeira aqui. E como prêmio, tinha três livros para a gente sortear para as pessoas. Para a gente dar para as pessoas que vencessem o jogo. O jogo era o Quem Sou Eu Literário. E aí, uma das pessoas que terminou primeiro o jogo fui eu. Eu podia escolher um dos três livros que estavam disponíveis, que foram cedidos pela Ana Paula. E eu escolhi, então, o livro da própria Ana Paula, que é uma escritora poeta daqui, da cidade de Pelotas. E eu não sabia que ela tinha livro publicado, qual não foi a minha grata surpresa ao ver isso. Então, eu escolhi esse livrinho aqui. Instantes Gramaticados, que são poesias. Poesias pequenas, curtas. Uma coletânea dela, que vem também com fotos. Então, por exemplo, cada poema vem junto uma foto aqui. E eu fiquei muito feliz em poder pegar esse livro, porque gosto de apoiar os escritores que estão começando. Ou que estão recém-publicando, embora já tenha escrito há mais tempo, né? E, cara, que massa, que legal. Eu vou ler esse livro e vou vir conversar sobre ele aqui com vocês. E espero que a Ana Paula vá longe com os seus poemas, com a sua arte. Tá aqui mais um livrinho que eu vou ter a honra de poder voltar aqui e falar com vocês sobre. Aí, agora, eu vou mostrar um presente lindo que eu recebi por ser a anfitriã dos encontros da TAG daqui da minha cidade. Lá pela última semana de 2018, a TAG enviou e-mail pra todos os seus anfitriões, reanfitriãs, agradecendo por este ano de parceria. Que a gente se doa pra organizar esses encontros. Na verdade, não é fácil. E aí, eles foram super gentis, como sempre, e atenciosos. E, em forma de agradecimento, eles nos deram lá um cupom pra que a gente pudesse escolher alguns livros da lojinha, alguma coisa da lojinha. E receber como presente deles. Aí, é óbvio que eu fui correndo no site, né, e escolhi três preciosidades. E um deles eu queria muito, sério, muito, com muita força, só que eu não tava comprando livros, né. Então, eu tava, assim, na ânsia, porque eu vi todo mundo comprando e eu ainda não tinha o meu. Agora tenho. Eu escolhi um livro que foi Mimo, do mês de novembro de 2018, que foi o kit que eu não tinha da TAG, não tenho, né. Que é essa coletânea de poemas Rua Aribal, que foi organizada pela Alice Santana, que era a curadora do mês. A Alice Santana é poeta. E ela organizou essa coletânea pedindo pra as autoras que estão aqui selecionarem os seus poemas que tinham a ver com alguns temas que tratavam no livro de novembro, que é o Nada, né, da Carmen Laforet. Então, aqui, ela selecionou alguns eixos e eu vou só mostrar pra vocês o que ela pediu. Os poemas deveriam tratar de adaptação, viagem, decadência, solidão e inadequação, que tudo isso tá presente no livro da escritora espanhola. E aí, tem poeminhas aqui de várias escritoras contemporâneas e elas mesmas selecionaram o que queriam colocar aqui nesse livro. Então, quem quiser ir dar uma pausa pra ver quem é que tá aqui. Esse livrinho vem também com ilustrações feitas também sob encomenda pra o livro. Cada poesia vem acompanhada de uma figura que tem a ver. São várias desenhistas que fizeram essas imagens. Tem dos mais variados estilos. Tem os muito lindos. E no final, vem um pouquinho falando sobre cada autora nesse formatinho aqui. O livro é pequenininho, tá? Pocket. E eu já li, inclusive. Não me apaixonei por todos os poemas. Na verdade, poucos me marcaram aqui. Mas eu achei válida a experiência pra conhecer alguns nomes, né, alguns nomes dessas autoras que ainda não me eram familiares. Uns dos meus preferidos foram o primeiro poema e um da Ana Martins Marques. Enfim, fica aí a recomendação pra quem quer conhecer mais poetas, né. De repente pode gostar desse livrinho aqui. Outro livro que eu escolhi na loja como presente da TAG foi o Pé do Ouvido, da Alice Santana, que era a curadora do mês de novembro. Esse livro faz parte de uma coleção de poesia contemporânea, de poetas contemporâneos, que a Companhia das Letras lança. E, assim, eu já li o da Ana Martins Marques e agora eu tenho esse aqui da Alice Santana. E eu pretendo ir comprando aos pouquinhos e fazer coisas especiais aqui com poesia no canal. Por favor, me cobrem porque eu prometo as coisas e depois eu não compro, né. Não conhecia a Alice Santana, sinceramente. Não conheço a poesia dela, mas será descoberta em breve. E, assim que eu fizer isso, eu venho falar sobre o livro aqui com vocês. E o mais aguardado de todos, que era o que eu tava em ânsias pra ter em mãos, é o Cidadã de Segunda Classe, da Butchê Mecheta, que saiu pela editora dublinense. Gente, desde que eu li As Alegrias da Maternidade, eu tô, assim, fã incondicional dessa escritora. Que mulher maravilhosa e que temas maravilhosos ela traz pros livros dela, né. Então, pra vocês terem uma ideia, eu vou ler o que tá aqui na contracapa. Na Nigéria dos anos 60, Ada precisa lutar contra todo tipo de opressão cultural que recai sobre as mulheres. Nesse cenário, a estratégia para conquistar uma vida mais independente para si e seus filhos é a imigração para Londres. O que ela não esperava era encontrar em um país visto por muitos nigerianos como uma espécie de terra prometida, novos obstáculos tão desafiadores quanto os da terra natal. Além do racismo e da xenofobia que Ada até então não sabia existir, ela se depara com uma recepção nada acolhedora de seus próprios compatriotas, enfrenta a dominação do marido e a violência doméstica e aprende que, dos cidadãos de segunda classe, espera-se apenas submissão. Eu tô louca pra ler esse livro. Ele tá lindo também, bem diagramado. Aqui tem uma foto da autora na quarta capa. E será lido. Será lido assim que eu me liberar das primeiras metas do ano, tá? Vou ler e vou vir aqui falar pra vocês sobre mais uma obra da literatura africana, das literaturas africanas que eu vou ter o gosto de conhecer. Por fim, mas não menos importante, de modo algum, eu recebi um presente lindo, lindo, da minha amiga Lorena, do canal Passos Entre Linhas. Já falei várias vezes sobre a Lorena aqui e sobre o canal dela também, dela e do Rafa. Mas vou falar de novo porque merece, tá? Vou deixar aqui embaixo, no box da descrição, o link pra vocês irem lá conhecer. É um casal, assim, sensacional. E eles têm aquele toque de banalidade que a gente gosta de ouvir. E eles falam sobre literatura, falam também, às vezes, sobre filmes. E falam, é claro, de literatura de autoria negra, né? De mulheres, escritoras negras, enfim. Conheçam o canal, conheçam o canal, porque vocês não vão se arrepender. E a Lorena, que eu conheço desde 2017, inventou de me dar presente de aniversário. Ela se enrolou um pouquinho, mas ela me enviou agora o tão esperado presente que eu sabia que ia vir alguma coisa maravilhosa. Ela me mandou um livro e duas coisinhas que ela mesma fez. Duas de suas artes. Então, ela mandou o livro Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, da Jarid Arraes. Que era um livro que eu queria há muito tempo. Eu adoro poesia. E especialmente quando ela tem sonoridade. Então, é óbvio que eu adoro Cordéis. Quando eu vi esse livro, eu fiquei louca pra conhecer. São mulheres brasileiras que a gente não costuma ouvir falar, que a gente não estuda na escola e que merecem demais o nosso reconhecimento, a nossa atenção, o nosso cuidado. E aqui veio... Eu coloquei a cartinha que ela me mandou, mas eu não vou mostrar pra vocês, porque é só pra mim. O livro é lindo. Ele foi editado pela Pollen. E ele tem, então, algumas páginas pretas. E sempre vem com um desenho, com uma ilustração. E aí vem, então, a mulher retratada e o respectivo cordel. Isso aqui é lindo demais. Lindo. E eu tô louca pra ler também. Com certeza, esse livro vai fora a fila aqui das leituras. Porque, né, a gente tem que ler o que tá com vontade. E eu tô muito afim desse livro aqui. Conheçam a Jarid Arraes, caso vocês ainda não tenham ouvido falar sobre ela. Eu vou deixar aqui embaixo a arroba pro Instagram. Pra vocês conhecerem e acompanharem a autora, que é super jovem. E já produz muita coisa maravilhosa, que merece a nossa atenção. E como os Novastais terem me mandado esse livro que eu queria muito. A Lorena me enviou uma capinha pra livros com o tema do meu curso de formação. Ela mandou essa capinha aqui, ó. Eu já coloquei num livro, é óbvio. É uma capinha feita de feltro, feltro. Não sei como é que vocês pronunciam. Eu pronuncio feltro. E esse é o símbolo do curso de letras, que é a Flor Delis. Lindo, 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 lindo. Já tá aqui e tá no livro Kindred, que será uma das próximas leituras. Uma arte, né, de uma pessoa negra, de uma mulher negra. Acompanhando um livro de uma autora negra também, porque eu sou dessas e eu faço combinações. Já tô ostentando aqui a minha capinha. E, claro, não podia faltar um cuidado da Lorena com a minha personalidade. Ela me mandou um chaveirinho, também feito de feltro. Que é com a imagem de Yansan, que é minha mãe, Orixá. Meu Orixá, que é minha mãe, que cuida de mim. Mini Yansan, que eu tô apaixonada aqui. Vou usar como chaveiro, mas já tô com pena também de colocar no uso. Porque eu sei que quando eu colocar no uso, vai virar na bolsa, vai, enfim, mexer. Mas, assim, Yansanzinha. Amei, amei, amei demais. Amiga, muito obrigada por ter me enviado esses presentes, que vieram diretamente de Salvador. Me sinto muito chique recebendo coisas de Salvador. E eu espero que a próxima coisa que eu receba seja tu vindo me visitar, né. Fica aí o apelo público no YouTube pra que tu venha me visitar aqui no sul do sul do sul do sul do mundo. Enfim, gente, eu mostrei essas coisinhas porque tem a ver com livros. E essa amizade surgiu por conta dos livros. Então, achei digno mostrar pra vocês o que eu recebi. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de ver as novidades que chegaram na minha estante. Comenta aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros que eu mostrei. E se vocês têm preferência pra que eu fale sobre algum deles antes. Enfim, vamos dar uma conversada. Não gosto de falar sozinha, vocês já sabem disso. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo. E a gente se vê no próximo.